Olha aí, gente, recebendo mais uma lembrança aqui das Óticas Rivellini, servindo sempre para servir bem. Aqui, ó, 40 anos, Óticas Rivellini, tá? Mandando aqui uma lembrança para o Francis Lopes. Mais uma, né? Eles sempre estão nos presenteando aí com os melhores óculos do Brasil. Aqui um óculos novo, olha, vou tirar esse aqui, provado que é novo. E esse aqui que eu estava usando, que era das Óticas Rivellini também, agora eu vou trocar por esse. E aí, que tal? E queria agradecer também o José Rivaldo de Souza, que mais uma vez, atendendo o nosso pedido, né? O José Rivaldo de Souza, nos presenteou com essas lindas bolsas aqui, 40 anos de Óticas Rivellini. Inclusive, eu tive a felicidade de participar de algumas comemorações aqui na região. E queria agradecer, agradecer e falar para a nossa galera, o pessoal que segue a gente. Vocês que acompanham a gente, que curtem o nosso trabalho, que acompanham nas redes sociais, se você quiser ter um óculos de primeira, bonito, que seja lindo, e também óculos de graus. E tem várias outras variedades. Tem nas Óticas Rivellini, que tem no estado do Piauí, hoje está no Maranhão, está no Pernambuco e no Ceará. Faço uma visita às Óticas Rivellini, vai comprovar as novidades que tem, principalmente em óculos. Isso aqui eu vou gravar um clipe quando chegar em São Paulo. E o José Rivaldo de Souza, que sabia que a gente ia viajar agora essa semana para São Paulo, né? Devido aos nossos shows, mandou aqui um presente aqui. Essa vai para o Gabriel, essa vai para o Denil, essa vai para o Pedro Filho, meu irmão, essa vai para o Chaguinha e essa vai para mim. O restante da turma, na próxima vez, a gente adquire e pede lá para toda a galera da banda. Um grande abraço, José Rivaldo de Souza, diretor-presidente, e também para toda a galera das Óticas Rivellini, que nos atende super bem. Obrigado! Olha! Uh!